Música Mamãe, o cachorro fez cocô no chão da sala Quê? Cocô? Como assim? Cocô no chão da sala? Quem foi o cachorro? Que nojo, eu pisei no cocô ainda, eu não ainda Mamãe, calma, é só uma brincadeira, é massinha É massinha? É, mamãe Não, você quer que eu caia nessa, né? Ai, era massinha mesmo Ufa, que nojo, mas que história é essa de ficar me trollando, Heloísa? Não é bem, é engraçado Mamãe, vamos brincar desse jogo do cocô? Não, não, Heloísa Vamos, mamãe Não, não É muito nojento e tem que tapar os olhos pra não... Não, vamos assim, irmã Tá, mas... Tá bom, vamos brincar Mamãe, aqui estão os cocôs, os mais claros e os mais escuros Ah, tem certeza que são todos de mentira, Heloísa? Mamãe, foi eu mesma que fiz E se você colocou algum cocô de verdade? Não coloquei Aqui está a roleta e você tá com o tapa-olho, né? Sim, quem começa? Pedra, papel ou tesoura? Ai, tá bom então, não foi muito boa Pedra, papel, tesoura Você vai começar no tapete do cocô Tá comemorando o que você faz no tapete do cocô Aqui, ele vai fazer cocô no tapete e você vai ter que andar em cima Não, mas ele não faz Não, é Espera só Então vamos lá Vou tapar os seus olhos pra você não ver aonde eu vou colocar os cocôs Tá bom Tá bom assim? Faz quantos deles tem aí? Quantos deles tem aqui? Cinco Ah, eu tô vendo Acertei Acertei, então vai de novo Eu já não tô vendo Quantos deles tem aqui? Dez Ah, olha Vou ver se você não tá com a parede, Heloísa Eu vou começar colocando os cocôs aqui no tapetinho Vou começar colocando sim Agora, Helo, você vai girar a roleta Vamos ver se você vai ter sorte Vai Peraí Três passos e tem que reorganizar os cocôs Ah, então eu vou deixar mais legal ainda Então vamos começar Aqui na frente Três passos em Um, dois, três e já Vai pisar no cocô Vai pisar no cocô Vai pisar no cocô Vai pisar no cocô Ah, não Uau Que interessante Por que que o três dentes vem lá fora do tapetinho, Heloísa? Olha lá Ó Agora? Agora Tem que ser dentro e despeitar no cocô Mas eu vou olhar assim Vai Então vamos lá Minha vez, ó Vou colocar a venda para não ver os cocôs Prontinho Vai Agora eu vou reorganizar os cocôs Ó Eu vou te dar uma dica, hein Organiza assim fácil, tá bom? Tá Aqui Agora eu vou pegar a roleta pela roleta Aqui, mamãe, a roleta Tá Vamos ver Eu só vou dar um passo só Você vai ver, não Como vou dar um passo só E aí? Cinco passos Não Não Só cinco para mim Não Então vamos lá Só cinco passos Estou no um Vamos aí Estão na frente do tapetinho Tá Ai, que lindo Um Dois Três Sete Um 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 Dois Ai, que interessante Esse foi o primeiro passo? Não, foi o segundo Dois Tartinho Já dois Três Quatro Cinco Cinco Pronto Eu só pisei em um Só Ah, mas não é possível Mas olha só Como você colocou os cocôs Você colocou muito perdura Não vale, tá Sua vez então agora Vai Prontinho Eu vou reorganizar os cocôzinhos Esse aqui vou ter que trocar porque pisou Então eu vou pôr o outro Aqui, Lô Tira a boleta Peraí Sete Sete Cinco passos Calma ai Calma, calma No três, hein Um Dois Três Um Dois Três Quatro Cinco Mas que passo de cartaruga é essa daí Um Dois Eu passei desse tamanhozinho Mas você pisou Olha lá Ué, se você não colocou bem pertinho Eu também coloquei bem pertinho Eu pisei mais ou menos É, mas pisou Olha só Mamãe, se você pisar agora você vai perder Não Eu não vou pisar Eu sei que eu não vou Vai lá Vou colocar aqui Ó, mas coloca esses cocôs direito, hein Tá bom Vai Dois Pegando Não vou pisar Eu vou pegar esse tipo No cocô Não vou pisar No cocô Será que é isso que eu vou fazer no cocô? Aqui é a roleta Vamos lá Três passos, hein Três, três 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 seis passos eu vou tirar um cocô seis passos mas vai ter menos um cocô tá bom tá bom estou preparada não vou pisar eu vou ganhar esse jogo aqui aí se preparem eu vou ficar olhando aí fica olhando aí 2 3 3 4 5 eu não consegui porque eu não vou pisar eu não vou embora aqui ficou muito fácil mas eu não pisei então eu venci mamãe nem vem que a gente vai se empatar esse jogo não deixa assim eu já peguei não mamãe tá bom então agora você tem todos os cocôs sem roleta vai ter que atravessar o tapete inteiro tá bom boa sorte tia louisa aqui eu vou colocar todos os cocôs e você vai ver vamos ver aonde que eu vou colocar esses cocôs aqui eu vou deixar mais tarde aqui também que vale a flor que é com todos os cocôs prontinho boa sorte e isso aqui não pode não vou nem contar vai 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 isso aí ó 4 2 2 1 Então... Vem aqui, Elô. Você pisou em três cocôs, então eu tenho que pisar em menos cocôs. Menos que três, hein? Que medo. Então vamos lá. Mas eu não vou reorganizar. Não, pode deixar do jeito que tá. Vou tapar os olhos, hein, Elô. Pode ir, pode reorganizar os cocôs. Vale os amassados também. Vale, vale os amassados também. E eu tenho que pisar em menos de três cocôs. Vamos colocar assim. Elô, e se a gente fazer um acordo? Eu já venci e eu não preciso ir no tapetinho. Pronto? Não. Pronto. Coloca facinho, eu coloquei facinho pra você. Pronto. Não. Pronto? Eu tô no meio do tapete. Peraí. O que eu vou pra cá? Ai. Tá. Vai. 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 Ai. Eu pisei, Elô. Eu não acredito. Tá pra fora? Ah, tá. Ah, não. Dois. Segura um pouco. Ah, não. Segura um pouco. Eu tô pra fora? Não. Não. Segura um pouco. Não, Elô. Não, Elô. Não, Elô. Calma aí. Calma aí. Eu pisei outro! Ah, não! Mas ele está dormo! Vai mais que outra! Não! Eu cansei desse jogo! Não quero mais ficar com o começo! Vai embora daqui! Então, gente! Eita! Peraí! Isso aí foi uma fraude! Heloísa, o que significa? Colocar um cocô onde eu ia pisar! Então, eu venci! Você perdi!